Vamos comentar sobre um assunto importante, que eu acho que é de fato extremamente importante para vocês em relação ao Bitcoin. Porque eu acredito que o Bitcoin é a revolução mais pacífica. O que eu queria comentar para vocês é o seguinte, pessoal. Eu venho lido bastante sobre isso nos últimos tempos, acho que nos últimos dois anos sobre isso também. Que é o seguinte, todas as guerras que são hoje financiadas, que acontecem em boa parte do mundo, e financiadas pelo governo dos Estados Unidos, elas são financiadas, você sabe como funciona esse financiamento. Antigamente, o governo tinha que vender a guerra para a população. O governo tinha que, de fato, ganhar uma aprovação da população. Os soldados lutavam na guerra por questão de honra. Eu estava assistindo, inclusive, recentemente aquele seriado chamado O Pacífico, não sei se vocês assistiram na Netflix. Muito bom. E os soldados tinham o prazer e se sentiam honrados de lutar numa guerra. Eles compravam a guerra. E muitos deles iam lá, voltavam para os Estados Unidos para vender os war bonds, para conseguir financiamento da guerra pela população. Hoje em dia, pessoal, isso não precisa ser feito. Como é que as guerras são financiadas? Resumindo para vocês, de forma bem simples, as guerras são financiadas hoje em dia por impressão de dinheiro. O governo não precisa mais de aprovação da população. O governo não precisa, o governo decide. Então, assim, esse é o problema todo, pessoal. Por isso que o Bitcoin é a Revolução Mais Pacífica. Com o Bitcoin, não tem como o governo financiar uma guerra, não tem como fazer impressão de dinheiro. Então, assim, o governo, para vocês entenderem a minha visão, pelo menos, muitas pessoas podem não acreditar nisso, mas é a minha visão, os governos não sabem gerenciar nada, pessoal. Essa que é a verdade. Não sabem nem fazer coisas básicas. Alguns países a gente pode ver, talvez não consigam fazer, mas é porque eles têm, talvez, mais recursos. Mas, de fato, se o meio privado tomasse conta dessas coisas, tudo funcionaria melhor, na minha opinião. Então, se o governo não consegue gerenciar as coisas direito, não consegue gerenciar nada, por que ele tem que gerenciar o nosso dinheiro? Esse é o ponto todo. Esse é o primeiro ponto, o primeiro pilar, premissa que eu vejo em relação ao Bitcoin. É importante vocês entenderem. O segundo pilar, pessoal, é o seguinte. Todas essas guerras são financiadas, são pelo controle do dinheiro, que é outro ponto importante. Então, guerra do indivíduo do Iraque, todas essas guerras são pelo controle do dinheiro, controle do dólar também. Esse é o fator que vocês têm que entender. A hegemonia do dólar é importante para os Estados Unidos também. Isso vai levar eles a fazer guerra o máximo possível para manter essa hegemonia e manter o dólar como uma moeda de... Porque eles exportam a inflação. Eles conseguem, através da inflação, a impressão de dinheiro, eles fazem o mundo todo financiar as guerras. O Brasil, todo mundo que tem exposição ao dólar, financia as guerras. Porque você está pagando. Quando você tem uma moeda, uma moeda que é essa aqui, pessoal, isso aqui, você está financiando guerra. Isso aqui é financiamento de guerra. Isso aqui é manchado a sangue, pessoal. Isso aqui não é... Pessoal, olha isso aqui, olha só, dólar bonitinho, vou comprar... Não, isso aqui é uma nota de papel manchada de sangue. O governo imprime dinheiro para financiar guerras. O governo americano, no caso. Exporta essa inflação para tudo que é lugar do mundo. Então, o futuro sem o Bitcoin, o que a gente vai ter no futuro sem o Bitcoin? A gente vai ter máquinas, robôs, lutando sem parar, se matando, porque hoje em dia os Estados Unidos nem botam a população deles, né? A população dos Estados Unidos toda lutou, acho que cerca de... Foi menos de 1% da população que lutou em guerras, né? Tudo financiado até por guerras indiretas, enfim. Então, o futuro sem o Bitcoin são robôs, máquinas, drones lutando, sem parar, com dinheiro financiado por impressão, por mais impressão de dinheiro. Com o Bitcoin, pessoal, não tem como eles fazerem isso. Não tem como financiar a guerra. Sem a população aprovar, sem a população estar junto, comprar essa guerra, não tem como o governo financiar a guerra. E essa que é... Por isso que o Bitcoin é a revolução mais pacífica que existe. Então, quando vocês veem isso aqui, isso aqui pra mim, pessoal, moeda fiat, moeda fiduciária, isso aqui são promessas mentirosas, isso aqui são morte e destruição. Isso aqui que pra mim representa o dólar. Por isso que o Bitcoin é a revolução mais pacífica. Vocês têm que entender cada vez mais esse assunto. Tem vários materiais interessantes que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? Mas a primeira prova, que eu não tô mentindo pra vocês sobre isso, vou mostrar pra vocês aqui por que eu acho isso importante. Olha só esse gráfico aqui, vamos dar uma olhadinha, algumas coisas interessantes pra mostrar pra vocês se faz sentido. Ó, isso aqui são o balanço do Banco Central Americano. Olha só, o balanço do Banco Central Americano. O que a gente tem aqui, ó. Praticamente nos últimos 20 anos, pessoal, 20 anos de balanço americano. Ó, a gente saiu aqui, ó, lá antes de 2000, ó, 2004, por aqui. Um trilhão de dólar de balanço. 2020, por aqui mais ou menos, ó, 20 anos, ó. Lá temos aqui na casa, praticamente, de 2022, cerca de quase aí, ó, nove trilhões. Aqui de acordo com o balanço americano, tá? O balanço do Banco Americano, o balanço, né? Ou seja, ativos que o Banco Americano tem, tá? Ou seja, o Banco Americano tem que expandir o seu balanço, né? Os seus assets, né? Pra poder, inclusive, fazer essa impressão de dinheiro, né? E olha só essa notícia aqui que eu encontrei aqui, ó. Custo da guerra em 20 anos, guerra contra o terror, nos últimos 20 anos, custou cerca de 8 trilhões de dólares e 900 mil mortes. Com que dinheiro vocês acham que foi, de fato, usado nessas guerras aqui? Foi. O Banco Central Americano expandindo o balanço, imprimindo o dinheiro, entendeu? Então, por isso, pessoal, por isso que o Bitcoin é a revolução mais pacífica. Quando você compra o Bitcoin, quando você tá se expondo ao Bitcoin, você tá votando contra esse sistema. Você vota contra isso. Não é só sobre ganhar dinheiro, não é só sobre ficar rico com o Bitcoin. Eu acho que tem, isso é importante, isso é uma consequência bonita, talvez, dessa parte boa, né? A parte boa de você expor ao Bitcoin, opa, eu acredito num mundo diferente e você pode ser recompensado por isso. É assim que você tem que pensar em relação ao Bitcoin. É assim que eu penso. Eu estou me expondo no ativo que eu acredito que pode mudar o mundo, pro mundo melhor. E a consequência disso ainda, o prêmio disso tudo, é você ter ainda uma, você ver seu patrimônio, né? No caso, sumindo. Mas você tem que ter o que você tá fazendo, onde você tá apostando, o que você tá votando. Eu falei pra vocês, eu não vou nem votar mais um dia. Não vou, não perco meu tempo votando. Meu voto todo mês é Bitcoin, dollar cost average. Eu faço todo mês meu voto. Entendeu? Essa que é a sacada. Governo americano expandindo o balanço lá, Banco Central americano, financiando guerras, sem aprovação da população, através da inflação. Dívidas dos Estados Unidos aqui, batendo quase 34 trilhões de dólares de dívida. Vai só piorar, só piorar isso aqui. Mais guerras por vir, a princípio. Então, pessoal, esse aqui é o mundo que vocês vão viver sem o Bitcoin. Com o Bitcoin, a tendência disso aqui é a gente acabar. Caminho de autodestruição. Essa que é a verdade. É isso que o dinheiro faz. Isso aqui, que isso aqui, que de fato, o dólar faz. O dólar, esse é o caminho que o dólar vai levar a gente. As moedas Fiat, eu boto o dólar porque representa a moeda Fiat, dólar. As moedas Fiat fazem isso. Aqui um outro conteúdo bem interessante, posso deixar vocês links na descrição aqui também, depois. Olha só, esse conteúdo aqui do Bitcoin Magazine falando aqui, o custo invisível da guerra, a era do quantitative easing. Esse conteúdo aqui, caras, esse texto aqui é bem interessante, mostra tudo o que eu falei para vocês aqui, explicando tudo por detalhe, tudo o que eu estou dizendo para vocês, de forma com fatos. Eu não estou inventando isso aqui na cabeça, não estou inventando isso aqui. Isso aqui é fato, pessoal. Por isso a importância do Bitcoin, caras. Se vocês lerem esse conteúdo aqui, procurem aí, Bitcoin Magazine. Eu não preciso te pedir permissão mais para fazer uma guerra. Eu, como governo, você não tem escolha se eu vou fazer uma guerra ou não. Eu roubo o seu dinheiro, vou te extorquir através da inflação. Vou imprimir mais dinheiro, dessa forma eu estou te extorquindo e vou conseguir financiar a guerra até quando eu quiser. Exatamente o que Roma fez lá. E esse foi o motivo que Roma entrou em colapso. E esse é o motivo que eu acredito que as coisas vão se encaminhar cada vez mais no colapso. E quem não estiver preparado para isso, pode pagar um preço muito alto. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui, caras. E não sei se isso aqui... Às vezes eu fico meio assim, será que existe um destino? Existem coisas do tipo... Mas olha só. Isso aqui foi a capa do jornal. Quem está em Bitcoin conhece isso aqui muito bem. Olha só. Esse aqui é o jornal The Times, do dia 13 de janeiro. Satoshi Takamoto botou essa mensagem aqui no bloco Gênesis. Bloco Gênesis do Bitcoin. O Satoshi botou isso aqui no bloco Gênesis do Bitcoin. O Chancellor faz o segundo resgate aos bancos lá. Ou seja, resgate aos bancos. Ou seja, impressão de dinheiro. Roubando as pessoas. Os bancos são resgatados com o dinheiro das pessoas. Através de como? De impressão de dinheiro. Olha só aqui. Olha outra headline nessa notícia aqui. Olha só nessa data que aconteceu aqui. Olha só. Israel prepara para enviar tanques e tropas para Gaza. Isso no mesmo dia. Satoshi Takamoto pegou essa notícia aqui e lançou no bloco Gênesis do Bitcoin. Olha só isso aqui. Israel prepara enviar tanques e tropas para Gaza. Não é só esse problema aqui. Não é só o problema dos caras imprimirem dinheiro e resgatar os bancos, pessoal. É uma questão de paz. Bitcoin é uma questão de paz, cara. É uma questão de paz no mundo. Os caras vão conseguir continuar financiando guerras enquanto eles tiverem controle sobre dinheiro. Enquanto eles controlarem o dinheiro de vocês, eles vão continuar roubando vocês. Eles vão continuar financiando guerras, fazendo horrores. E pessoas inocentes vão pagar por isso. O tempo todo. Então, se você quiser votar contra isso, todo mês você vai comprar um pouquinho de Bitcoin. Você acredita no mundo melhor? Vou comprar um pouquinho de Bitcoin todo mês. Eu acredito no mundo. O governo não controla o nosso dinheiro mais. Que ele não consiga mais financiar nossa guerra sem nossa aprovação. Então, por isso, eu estou cada vez mais exposto no Bitcoin e acredito no futuro melhor. Tá bom? Então, eu vou voltar para o meu espaço. Então, eu vou voltar para o meu espaço. O que é isso?